Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe assim imensamente a sua vida. Claro, eu espero encontrar você com a sua família muito bem, crescendo, progredindo, avançando, vivendo a glória de Deus, porque é de glória em glória. Deus sempre tem uma glória maior para o seu povo. Sim, o final é melhor do que o início, a gente sabe disso, é de fé em fé, de força em força, ó, de favor em favor, de graça em graça. E o favor de Deus é tudo. A unção quebra o jugo e compensa tudo, E o favor de Deus nos leva a fazer viver coisas que jamais... O Senhor, através do favor dEle, nos capacita a enfrentar coisas que jamais enfrentaríamos, fazer coisas que jamais nós faríamos, é Deus. É o Senhor, meu Deus. E eu quero ler isso aqui pra você, o Senhor, meu Deus. E eu quero que você guarde isso. E comece a falar aí, o Senhor, meu Deus. O Senhor, meu Deus. O Senhor, meu Deus. É o que nós encontramos em Caleb. Você já nos perguntou, o que fez Caleb se destacar? Está assim, muito claro. Ele tinha um outro espírito. Que espírito é esse? O espírito da fé. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que a gente encontra na história desse homem? Que legado que ele deixou? De um homem que estava impregnado por Deus. Um homem totalmente concentrado em Deus. A mente dele estava impregnada de Deus. Só tinha Deus. As promessas de Deus pra vida dele. E, à medida que a gente vai lendo essas escrituras, nós vamos vendo Caleb falar o tempo todo. Foi Deus. Foi o Senhor. O Senhor, meu Deus. Senhor. Senhor. Senhor, meu Deus. Senhor. Senhor. Senhor, meu Deus. Tudo, Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. Eu estou vivo por causa de Deus. Eu tenho vivido a diferença do caldo de Deus. Eu tenho promessa porque Deus fez. Se Deus for comigo, eu desaposso os moradores da minha terra, que já foi entregue pra mim. A ousadia dele. Tão diferente de tantos. Alguns, por exemplo, sete tribos. Josué teve que chegar e dizer assim, Ei, que preguiça é essa? Que negócio é esse? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Porque tomar posse das coisas, sim, é um desafio. A gente sabe disso. Crescer dói. Crescer é um desafio. Tomar posse daquilo que já foi nos dado é um desafio. Ocupar o lugar é um desafio. Por quê? Porque o diabo não quer. Ele está. É igual os cananeus. Estavam decididos a ficar. E você tem que estar decidido a não deixar ficar. E dizer, epa, esse território é meu. Você não vai ficar aqui. Eu não aceito isso. Esse território é meu. Conquista territórios. O senhor não falou, eu serei com você por onde você andar? Onde você colocar os seus pés eu vou te dar? Está falando de conquista de território. E ninguém vai conseguir resistir a você? Quer dizer, então, você já sabe que não vai resistir. Então resista a você. O mal não vai resistir se você crer nisso e permanecer firme. Sujeita a Deus, resista o mal, ele foge de você. Conhecemos essa escritura. Se sujeita a Deus. Obediência abre todas as portas. Vamos lembrar? Eu falei bastante esses dias. A vida traz vozes. Vozes levam a escolhas. Escolhas trazem consequências. É assim. Então, Caleb só tinha ouvidos para a voz de Deus. Ele só dava atenção para o que Deus já tinha falado, o que Deus estava falando. Não, eu quero saber o que Deus pensa. Eu quero saber o que está escrito. Não, 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 não. Não importa o que estão falando. Importa o que Deus falou. Não, não importa o que eu estou vendo. Importa o que Deus falou. E sabe? O que me encanta na vida desse homem, a história dele, é que ele saiu do mesmo regime de escravidão. Ele viveu as mesmas coisas. Ele viveu todas aquelas experiências da saída do Egito. A jornada no deserto. Ele viveu as mesmas oportunidades de duvidar. Mas ele estava impregnado. Possuído por Deus. Entendeu? Tomado por Deus. Cheio de Deus. Ele não se encheu de outra coisa. Ele não deixou isso acontecer. Você não vê os incrédulos influenciarem ele. Os estrangeiros que estavam lá no meio começaram a reclamar do Maná, influenciaram os israelitas. Não ele. E Josué. Assim, saiu gente daquele Egito. Mais ou menos, cerca de, aí perto de uns 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que só eles, do grupo original, entraram. É pra pensar, né? É pra pensar. Meu Deus, como eu penso nisso. Mas, porque o foco era Deus. A visão estava toda voltada pra Deus. E a gente vê, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, ele vai falando e você vê a Deus. O que estava dentro dele, é, é tudo Deus. Deus. A palavra de Deus. A fé no Deus vivo. E ele foi elogiado por Deus. E isso é muita coisa. Meu servo Caleb tem outro espírito. Ele me serve com integridade. Ele tem sido inteiramente fiel. E que espírito é esse? É o espírito da fé. A fé. Deus responde, fé. O que diferenciou o Caleb de todo mundo com Josué, foi a fé. A fé. Então, olha isso aqui. Os homens de Judá vieram a Josué, em Gilgal. E não pode esquecer de Gilgal. Gilgal é um lugar muito importante. Foi onde foi feita a circuncisão. Circuncisão é uma aliança com Deus. Paulo falou da circuncisão do coração. Esse corte na carne. E quando eles fizeram essa aliança com Deus, Então, eles ouviram de Deus. Hoje, eu removi a vergonha, o opróbrio, a humilhação sofrida no Egito. Então, a gente vê claramente quando que aquela humilhação, aquela vergonha foi tirada. Foi quando eles fizeram uma aliança com Deus. Aqui, um pacto de fidelidade. Eles estavam sendo lembrados. Porque a circuncisão era Deus dizendo, vocês não podem esquecer a quem vocês pertencem. Vocês pertencem a mim. Vocês não podem esquecer. Lembrem-se. Vocês precisam se lembrar. Cada memorial que o Senhor mandou levantar, Ele estava dizendo isso. Isso aqui é para vocês se lembrarem o que eu fiz por vocês. E contar isso para os filhos de vocês. A circuncisão, isso aqui é para vocês se lembrarem, quem é o dono de vocês? Quem manda em vocês? Quem lidera vocês? A quem vocês pertencem? Vocês pertencem ao Deus vivo. Então, julgar é muito importante. Os homens judá vieram em julgar e Caleb, filho do Queneseu, Jefonelli, disse você sabe que o Senhor o Senhor eu queria muito que você participasse. Então, eu estou lendo o Senhor e eu quero que você repita. Você vê o tempo todo ele falando. Deus, Senhor, Senhor meu Deus. Então, você sabe que o Senhor disse a Moisés homem de Deus. Deus. Em Cades Barnea sobre mim e sobre você. Você lembra? O que o Senhor falou sobre nós lá? Eu tinha 40 anos quando Moisés servo do Senhor. Senhor, Senhor. Enviou-me de Cades Barnea para espiar a terra. O que eu fiz? Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Um relatório de fé. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Foram covardes. Por quê? Incrédulos. 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 E nós vamos ver a atitude mais miserável ali. Porque enquanto Josué e Caleb focavam Deus, eles estavam focando o inimigo. Os gigantes. Então, assim, todo mundo enfrenta problemas. Mas uns sucumbem, outros triunfam. Derrotam os problemas. problemas. Todo mundo enfrenta. Vai da fé. Você crê mais em Deus ou mais no problema? Você está focando Deus ou você está focando os gigantes? Muda tudo. O que vai você está ouvindo? A de Deus ou dos incrédulos? Deus. Mas os meus irmãos israelitas foram comigo, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Passaram um relatório incrédulo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Sabe o que é você ser inteiramente fiel? É o que o Senhor falou para Abraão. Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. O que é que o Senhor falou sobre Caleb? O meu servo Caleb tem outro espírito. Ele me serve com integridade. Ele não está se dividindo, não tem mente dividida, coração dobre. Ele é todo meu. Todo meu. Então, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Então, Senhor, Deus, Senhor, Senhor, meu Deus, por isso, quer dizer, as coisas, ó, não acontecem com o estalar de dedos. Nada é por acaso. Isso aqui é uma ação. Então, eu tive essa atitude, eu fiz essa escolha, eu tomei essa decisão. E o resultado foi esse. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou, isso é muito forte, né? Você foi lá, você pisou lá. Será uma herança perpétua. Naquele dia, 45 anos atrás, e eu não esqueci dos detalhes, você está vendo? Ele está repetindo, pontos e vírgulas, porque é o que estava dentro dele, ele nunca esqueceu do que Deus falou. Então, essa herança é sua para sempre. Acontece o que for, ninguém vai poder tirar de você. Certamente, a terra em que você pisou, será uma herança perpétua para você e seus descendentes. Por quanto, o motivo, o porquê, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor, Senhor, manteve-me vivo, como prometeu, porque, se Ele prometeu, Ele cumpre. e foi há 45 anos que Ele disse a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. E eu não esqueci de nada. Essas palavras continuam ecoando dentro de mim. É a voz que eu continuo ouvindo. É nisso que eu acredito. Por isso que eu cheguei até aqui. Ó, há 45 anos atrás eu ouvi isso aqui. Isso está tão vivo dentro de mim como estava lá. Eu nunca me esqueci, eu nunca desisti. Eu nunca parei. Eu tenho aguardado. E sabe o que me encanta mais? Porque quando o Senhor disse vocês não vão entrar, mas Ele disse que Josué e Caleb entrariam, mas eles tiveram que ficar lá peregrinando no deserto sem culpa nenhuma até que aquela geração fosse toda. E a gente não vê amargura, ninguém você não vê vitimismo, ó Senhor mas eu não mereço isso, ó Senhor não. Foi um teste para eles. E eles mesmo não merecendo aquilo eles resistiram e ele e confiaram e Caleb estava lá firme sem retroceder. Não retrocedeu em nada. O Senhor manteve-me vivo como prometeu e foi há 45 anos que ele disse a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto por isso, é por isso, é por isso. Por isso estou aqui, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Deus tem me manteve vivo mas não capenga cheio de saúde de energia de vigor porque a minha fé tem me vitaminado tem me deixado energético tem me feito poderoso no Senhor. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. e ele estava dizendo foi Deus tudo isso foi o Senhor o Senhor meu Deus. Olha a ousadia dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Você já sabia que eles estavam lá no meu território que o Senhor me deu mas me dá entrega o que é meu porque eu não esqueci isso é meu e eu não abro mão do que é meu ah como eu gosto disso isso é meu tá aqui ó eles lá vivem com suas cidades grandes e fortificadas mas olha aqui mas se o Senhor Senhor tudo é o Senhor se o Senhor que tem sido comigo me manteve vivo vigoroso forte saudável estiver comigo eu os expulsarei de lá como ele prometeu esse é o mesmo Caleb que você vê lá em números 13 14 ele fala da mesma maneira por quê por que que ele não mudou por que você vê tanta estabilidade esse homem aqui uma rocha por causa da fé quando a fé não muda você não retrocede na fé nada na sua vida retrocede você só avança por que que a gente vê pessoas aí retrocedendo por conta dessa estabilidade que vem dessa mente dividida e por que a mente está dividida porque não crê inteiramente no Senhor ora crê ora não crê ora ouve a Deus ora não ouve mas ele não se o Senhor estiver comigo tudo é o Senhor eu os expulsarei de lá como prometeu como ele prometeu não foi outro que prometeu foi ele então então Josué abençoou Caleb filho de Jephoné e lhe deu Hebron por herança oh maravilha ele estava ansioso motivado para ir lá e tirar o maior dos enaquins do território onde Abraão havia habitado e Deus deu para ele e ele disse se o Senhor for comigo estou pronto para subir a montanha e guerrear mais um pouco e possuir o que é meu porque aquele território é meu e eles vão ter que sair de lá não adianta o diabo espernear ele vai ter que sair da minha vida vai ter que sair dessa área da minha vida então Josué abençoou Caleb filho de Jephoné ele deu Hebron por herança por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb filho do Keneseu Jephoné pois o motivo é só um esse é o motivo ele foi inteiramente fiel ao Senhor o Deus de Israel inteiramente fiel ao Senhor o Deus de Israel Senhor meu Deus Senhor o Deus de Israel Hebron era chamada criate Arba em homenagem a Arba o maior dos Enaquins quer dizer o maior dos Enaquins ficou para ele ele não estava com pingo de medo e a terra teve descanso da guerra essas escrituras são incríveis como nós aprendemos esse homem estava possuído por Deus sua mente impregnada de Deus tomada por Deus ele ele era um homem que só tinha olhos para Deus para as promessas de Deus ele estava inteiro em Deus e olha o resultado aqui só Deus tudo que ele fala é Deus Senhor Senhor meu Deus Senhor 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 meu Deus é Deus é o Senhor é o Senhor é o Senhor meu Deus tudo Deus se o Senhor for comigo o Senhor for comigo o Senhor fez isso o Senhor prometeu o Senhor me manteve vivo se o Senhor for comigo eu vou desapossá-los de lá dá o que é meu porque se o Senhor for comigo eu vou continuar vivendo mais vitórias eu vou para uma glória maior e é isso que o Senhor está dizendo aqui para você hoje tudo é Deus é o Senhor é depender dele é estar inteiro nele é crer sem nenhuma dúvida é se agarrar a ele a nossa batalha espiritual se agarre a Deus creia nele dependa dele e ele faz por você dependa da fonte sobrenatural que é ilimitada ele é o Deus do impossível dependa dele dependa dele corra para ele fica com ele busca ele seja inteiramente fiel a ele e você vai ver o que ele vai fazer por você é Deus Deus é quem levanta é quem promove é quem honra sustenta favorece e ele está dizendo eu eu posso fazer por você eu faço se agarre a ele se volte para ele dependa inteiramente dele se empregui se crer desejar quiser orar preparar o que queira que receba oração eu volto já pra gente orar momento da oração oh meu Deus querido que essa palavra tenha tomado essa vida e que nesse momento ela esteja se levantando tomada de fé de coragem se voltando para o Senhor como nunca e te buscando porque é o Senhor dizendo esse é o segredo olha o legado que esse homem deixou ele se destacou e o que fez ele se destacar foi a fé porque o Senhor responde fé é a fé se ela crer se ela tomar posse do que o Senhor falou dar ouvidos a sua voz é impossível ela não viver o sobrenatural abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos para oração consagro tudo tomo posse de vitórias de definições de alegrias de milagres e abençoa os meus amigos e companheiros semeadores profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista peço que o Senhor levante mais semeadores porque nós precisamos e onde esse programa estiver chegando que vidas estejam sendo impactadas estejam se levantando oh meu Deus e dando passos de fé se agarrando ao Senhor se entregando inteiramente porque o Senhor está dizendo eu sou eu eu vou fazer por você se você crer obrigada amém 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 graças a Deus o número do Describida é 0 operadora 11 32969449 rua Taquari 995 na Móquia onde eu fico vou estar amanhã na casa firme que oh é uma grande bênção com clamor dos meus projetos de conquistas para 2021 hoje na reunião para troca de coração o clamor dos meus projetos de conquistas domingo sétimo e último jejum dentro do propósito e santa ceia do Senhor de março esteja entre nós foco na coisa certa possuído por Deus vamos de glória em glória Deus está com você creia nisso se ele não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém declare nesta tarde dias bons estão chegando eu terei a melhor tarde da minha vida sua crença determina sua vida transforme decisões em hábito habitue-se a decisões nós queremos te apresentar um super lançamento livro muito boa tarde para você da bispa Cléo Ribeiro Roçafa um livro com direções diárias para a sua tarde adquira pelo telefone 11 3296 9449 torne sua tarde ainda muito mais agradável livro muito boa tarde para você de Cléo Ribeiro Roçafa agora você pode seguir a bispa Cléo no Tik Tok sempre conectando você a palavra de Deus não perca tempo siga agora arroba bispa Cléo Transcrição e Legendas Pedro Negri